Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como instalar o Windows 10 de forma virtual usando o VirtualBox. Mas antes de começar a videoaula, vou pedir para vocês que não se inscreveram, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para saber das notificações e depois que assistirem essa aula, deixe seu comentário falando o que você achou, o que pode melhorar, o que você não gostou. Então, beleza? Para seguir essa videoaula, pessoal, vocês precisam ter instalado o VirtualBox e baixado já uma ISO do Windows 10. Então, nas videoaulas passadas, eu baixei essa versão aqui do Windows 10, ok? Agora, o que eu vou fazer então? Eu vou começar a instalação do Windows 10. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apertar o botão e iniciar para ele ligar a minha máquina, ok? Quando eu apertar o botão e iniciar, ele vai praticamente ativar uma ferramenta que vai me auxiliar durante todo o processo. Tá. Nessa primeira tela, eu tenho que configurar de onde vai ser a fonte de instalação, ok? A fonte de instalação padrão do VirtualBox pode ser um CD ou uma ISO, ok? Então, se você tiver drive de CD, DVD, essas coisas, DVD de dupla camada, dá para você conseguir instalar via uma mídia física. Como eu não tenho, eu vou pressionar nessa pastinha aqui e vou localizar aqui o meu... Opa, vou apertar aqui na pastinha e vou localizar agora o meu disco ótico, ok? Sem querer eu fechei. Tá. Eu vou pressionar então aqui o botão acrescentar. Essa tela aqui é uma tela que mudou um pouco, tá? Se vocês pegarem algum tutorial antigo, pode ser que tenha alguma mudança. Vou apertar aqui o botão acrescentar e vou procurar a ISO que nós baixamos na aula anterior, ok? Achada a ISO, é só pressionar o botão escolher. Isso daí que eu estou fazendo é como se eu estivesse instalando um módulo de DVD no nosso notebook, na nossa máquina virtual, ok? Vou pressionar o botão escolher. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Beleza? Se ele apareceu aqui certinho, 4.75 GB, é só dar iniciar, ok? Essas balãozinhas que ele fica mostrando aqui em cima, se você quiser, você pode fechar, ok? São só dicas. E se você quiser deixar a tela cheia, infelizmente o VirtualBox, ele não tem tela cheia durante o processo de instalação. Eu só tenho tela cheia após o processo de instalação, ok? Aí eu mostro para vocês depois como deixar a tela cheia, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar, então, vou fechar esse balãozinho aqui. Então aqui, o idioma sem instalar, português, formato de hora português e teclada BNT. Ele pegou tudo certinho, porque a ISO que a gente baixou já era a ISO para o português brasileiro, ok? Vou pressionar o botão avançar. E aí agora eu tenho duas opções. Eu poderia reparar o computador ou instalar. No caso, eu quero instalar agora, ok? Aí ele fala que a instalação está sendo iniciada, ok? Aqui ele vai pedir o serial do seu Windows 10, ok? O serial aqui, ele praticamente, o que vai acontecer? Você poderia colocar o seu serial original aqui, mas como a gente não tem o serial, eu posso escolher essa opção aqui, ó. Não tenho a chave. Como eu não tenho a chave, ele vai me liberar uma opção de 30 dias de teste. E só depois ele vai me perguntar se eu quero realmente registrar ele, ok? Tá. Nessa tela, eu vou estar selecionando qual é a versão do Windows que eu quero. Então ele apresentou aqui seis versões. As versões mais comuns são as versões Home e a versão Pro, ok? São as mais comuns. A Home e a Pro são as mais comuns e seriam encontradas aí. As outras são mais para usos bem específicos. Eu vou instalar a versão Home, que é a versão mais básica e mais leve, ok? Mas para instalar a Pro também seria bem tranquilo. Então vocês vão clicar no Windows 10 Home, botão Avançar. Agora, nessa tela, ele vai te apresentar todos os termos da Microsoft. Se você quiser ler à vontade, caso não, só marca a opção Aceita os termos da licença e o botão Avançar novamente. Aqui que tem, tomar um pouquinho de cuidado. Se eu tivesse uma versão antiga do Windows, por exemplo, Windows 8, eu poderia atualizar ele com o Windows 10. E eu clicaria na primeira opção e ela já vem marcada por padrão. Então muita gente confunde, sai marcando já a primeira opção. A gente vai marcar a segunda opção, Personalizada. Instalar apenas o Windows 10 Avançado, ok? Aqui ele vai te apresentar o seu disco. Se vocês lembram, quando a gente criou a máquina virtual, a nossa máquina virtual tinha 50 GB. Então apareceu aqui os 50 GB que a gente tinha colocado, ok? Se você não criou o disco corretamente, ele não vai aparecer aqui. Você vai ter que criar a máquina novamente. Eu vou apertar o botão Novo para ele criar uma nova partição no disco, ok? Aí ele pergunta para mim qual é o tamanho. Eu vou usar o disco Total, ok? Então eu não preciso modificar o tamanho. É só dar Aplicar, ok? E aí ele fala que ele necessita criar algumas partições complementares, ok? Para que o Windows funcione corretamente. Ele usa alguns pedaços do seu disco para algumas coisas dele. Mas isso daí ele não mostra para a gente. Fica oculto depois, ok? Então basta pressionar o botão OK falando que você concorda com isso. Então ele criou, perceba que ele criou uma partição que ele chamou de unidade 0, partição 1, de quase 600 MB. Aqui vai ficar reservado pelo sistema. O Windows vai usar essa parte aqui para algumas coisas dele que não nos interessam nessa aula. O que nos interessa é essa unidade 0, partição 2, que tem quase 50 GB. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na unidade 0, partição 2 e vou pressionar o botão Avançar. Agora basta você aguardar ele fazer a cópia dos arquivos, ok? A cópia dos arquivos vai demorar sim, depende muito da configuração da sua máquina, ok? Tem casos que ele pode levar alguns minutos e tem casos que ele pode levar algumas horas até. Então aqui ele está preparando os arquivos. Primeiro ele copia, agora ele está preparando os arquivos para instalação. Ele vai instalar os recursos, depois as atualizações que ele já tiver embarcadas. Até novembro de 2019 ele já tem atualizado. Então ele vai fazer todo esse processo. Eu vou cortar o vídeo nesse momento aqui para não ficar, vocês verem esse processo de cópia aqui. Mas lembra que pode ser que demore. Se eu estiver demorando é só aguardar, ok? Então eu já volto. Pessoal, retornando aqui um pouco. Então ele está terminando de fazer a cópia. Lembrando também que a velocidade de instalação vai depender da quantidade de RAM que você colocou para a sua máquina virtual, tá? Então pode ser que demore algumas horas para ele fazer a cópia. Mas na média é em torno de uns 30 minutos. Ele já instalou os recursos. Agora ele vai fazer a instalação das atualizações até novembro de 2019. As próximas atualizações pode ficar tranquilo que ele baixa automaticamente depois. Mesmo que você ainda não tenha ativado o seu Windows. Por 30 dias ele não vai te incomodar. Você pode atualizar tranquilamente ele, ok? E agora ele vai fazer o processo de conclusão, tá? Ele vai agora fazer... Você pode aguardar esse contador ou você pode apertar o botão reiniciar agora, ok? Então basta agora esperar ele reiniciar. Assim que ele reiniciar, ele vai iniciar o processo de configuração do Windows. Na verdade eu particularmente acho a fase mais demorada do que realmente instalar. Perceba que instalar o Windows é super rápido. Configurar que geralmente demora um pouquinho, ok? Porque ele vai te perguntar várias coisinhas. Então esse processo de configuração é um pouquinho mais chato. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 10. O processo de instalação é muito parecido, muito tranquilo. Essa parte de cópia de arquivo, de instalação mesmo, é muito tranquilo, ok? Agora eu vou aguardar então ele iniciar o processo de configuração, ok? Tá, mas o que eu vou fazer? Para essa videoaula não ficar muito longa, eu vou quebrar ela em duas partes, ok? Então eu vou interromper essa videoaula aqui agora. Vai ficar uma videoaula de instalação do Windows 10. E uma segunda videoaula que seria referente, né? A configuração do Windows 10, a hora que ele acabar de fazer esse preparando-se. Esse preparando-se também ele geralmente demora um pouquinho, tá? Porque ele fica carregando várias coisas. Então vai depender muito da configuração da sua máquina virtual. Mas é só esperar que ele já sai dessa tela. Beleza, pessoal? É isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima aula então, onde eu vou dar continuidade na configuração do Windows 10. Abraços. Até a próxima. Até a próxima E depois Tchau Tchau